Pra ficar gostosinho Então é essa porra Pega a visão, vê se tá bom Pega a visão, vê se tá bom Esse novinho é foda Tem um monte de namorada As mina pincano Quando os mano vanvin Debonha 봐 O papo, o papo do bagulho Você tá maluco? Os menores são debochados, são prontos pra loucura Dá aula, dá aula, é bigode grosso, bigode grosso Caralho, é um empresário, meu amigo É uma delícia, vai dizer que tu não quer Não tem caô, hoje não vai ter jeito Vai chuvar minha buceta com gostinho de piquei Faça ficar gostosinho, então é essa porra Pega a visão, vê se tá bom Pega a visão, vê se tá bom Esse novinho é foda, tem bidding namorada As mina tem bônus, mano, bônus Bônus, 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 bônus De bon, de bon é fota O papo, o papo do bagulho Tu tá maluco? Foi menos em são debochados, são prontos pra loucura Da aula é bigode gros, bigode gros, bigode gros, bigode gros Esse novinho é uma delícia, vai dizer que tu não quer Não tem caô, hoje não vai ter jeito Vai chuvar minha buceta com gostinho de pique